Boa noite pessoal, já vou entrar aqui direto com a Thaís e o Guilherme, tá? Gabi, olha só, opa, beleza? Tudo bom? Vocês estão em casa? Estamos. Bacana, já vou avisando, essa semana eu tive alguns probleminhas com a internet aqui em casa, então eu tô um pouco receoso se não pode ter alguma variação aqui do sinal e cair, se isso acontecer eu tento de novo, a gente sai e eu volto com a live pra gente finalizar, a gente tá programando, tá bom? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, e vocês? Tudo certo, né? Semana um pouquinho corrida, mas a live já tinha combinado tinha o que, Thaís? Umas três semanas? Quatro? Foi mais ou menos. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje, né? Assim, eu acho que é um tema que eu ainda não trouxe aqui pras lives, né? E de certa forma eu não abordo tanto, né? Pelo menos não de forma objetiva e é uma coisa que já tinha um tempinho que eu tava comentando com outro amigo e tal, mas eu acho que falta abordar mais essa questão de comportamento, é um assunto que o pessoal sempre cobra, né? E eu cheguei a cogitar fazer com alguns amigos, eu tenho alguns amigos que trabalham na área, né? Mas eu coloquei pra vocês o nosso roteirinho, né? Tem uma coisa que me puxa pra vocês, assim, eu não sei se é a forma como vocês abordam, que eu fico mais familiar, né? A questão da comunicação. Então, realmente, o perfil de vocês tem sido uma fonte de aprendizado pra mim, como dono de cachorro mesmo, tá? Poxa, que honra! Obrigada! A gente, assim, você sabe que a gente é super fã também do seu trabalho e a honra é nossa de poder estar aqui compartilhando um pouco do que a gente sabe com todo mundo, né? Mas através de você, assim, de verdade, obrigada e parabéns também pelo seu trabalho. Eu agradeço, acho que nós estamos juntos nessa jornada, né? Assim, por donos mais felizes, cães mais saudáveis e felizes também, né? Eu acho que isso é tudo interligado, né? Ó, vamos começando, então, eu vou fazer uma leve introdução sobre o tema, né? Não tem como a gente abordar tudo sobre comportamento em uma hora, duas horas aqui, né? Então, assim, a gente vai pincelar algumas coisas. A gente já tinha conversado, né? Sobre essa questão do nosso pano de fundo, né? Essa observação dos cães de vida livre, como que a gente pode aprender com eles, né? A tratar, né? E a conviver melhor com os animais que a gente tem dentro da nossa casa, sabe? Então, acho que isso é um bom, mas a gente pode também abordar outras coisas, né? Assim, à medida que for pintando o assunto. Então, assim, antes de mais nada, eu não sou etólogo, não sou comportamentalista. Então, assim, a minha opinião, até para os clientes que estão escutando e tudo, é uma opinião leiga, né? Eu falo que eu sou um dono de cachorro relativamente experiente, eu tenho cachorro a minha vida inteira, né? Mas falar que é um assunto que eu domino, que eu já peguei para estudar com afinco, não. Então, assim, hoje eu estou mais como entrevistador aqui mesmo. Vou dar uma opinião pessoal, uma outra coisa, mas eu estou querendo escutar o que vocês têm para falar mesmo, tá? E para o pessoal que não segue você... Oi? Eu falo, por favor, dá os seus pitacos. Sim, boa. Eu sou pitaqueiro, né? Mas, assim, já dou esse alerta para o pessoal que, assim, levem a minha opinião com uma certa ressalva, vamos dizer assim. Até porque essa parte do comportamento, vocês que trabalham com isso, você sabe que gera muita polêmica, né? Que nem educação infantil, né? Cada um faz de um jeito e o jeito que faz é o correto, né? Exato. Então, nós estamos aqui, assim, certa por mesmo vocês como profissionais da área, eu acho que vocês também estão dando a opinião de vocês. Se a pessoa faz de uma forma diferente, não quer dizer que vocês estão errados ou a outra pessoa está errada. Simplesmente são visões diferentes sobre o mesmo assunto. Vale. Beleza? Então, antes de mais nada, eu queria que vocês se apresentassem, né? Quem são vocês, né? Onde vocês estão, o que vocês fazem, qual que é a missão de vocês no mundo aí, né? Como através do trabalho e da existência de vocês. Vamos tentar pensar também além da questão da nossa profissão. Contem aí. Sim, está muito conectado, né? Assim, acho que a nossa jornada é o que fez com que a nossa profissão fosse como ela é atualmente. Eu vou tentar resumir ao máximo. Vou tentar não, eu vou resumir ao máximo. A gente teve uma formação bem tradicional, né? Então, os dois se formaram em 2010, mas eu me formei em veterinária em Curitiba. O Guilherme se formou em zootecnia em Botucatu. E ele foi trabalhar numa empresa de ração. E eu já entrei direto para a área de adestramento numa franqueadora, né? Eu tinha uma franquia de adestramento e que depois o Guilherme acabou entrando nessa mesma empresa. Em 2014, a gente se conheceu porque a gente foi convidado dentro dessa empresa para fazer parte da equipe pessoal do dono lá, que é um adestrador que tinha um programa de TV. Então, a gente trabalhou junto adestrando os casos desse programa de TV. E depois, quando a gente continuou atendendo adestramento, a gente começou a ver que tinha uma coisa faltando, né? A gente não conseguia chegar numa qualidade de vida que a gente imaginava, num resultado que a gente imaginava. E a gente estava preso também ao método dessa franqueadora. E a gente morava em São Paulo. Então, também a gente trabalhava para ter dinheiro para sair de São Paulo em toda oportunidade que a gente tinha, né? Vamos para qualquer lugar no meio do mato. Então, a gente fez três combinados, né? Chegou um tempo, a gente falou, não, vamos combinar três coisas. Já que a gente está em São Paulo, vamos aproveitar para conhecer o maior número de cachorros possível. Então, ter mesmo... Os moços. Calma. Ter muita experiência com várias raças, porque, querendo ou não, é um lugar que tem, né? Maior variedade de cachorros, maior concentração, então... A gente tinha agenda cheia. É, a gente... Um N de cachorro, muito grande, trabalhando. A gente comprometeu, então, um, conhecer o máximo de cachorro possível, ter muita experiência. Aí, dois, fazer vários cursos. Então, a gente começou a estudar outras áreas, né? A área de agroecologia, de agricultura regenerativa. E não foi essa questão de comportamento animal, né? É, é. Vida mesmo, né? É porque, assim, o comportamento animal a gente foi seguindo o caminho tradicional, né? E daí foi pós-graduação. É. E aí, cursos... Alguém vinha para o Brasil. Nossa, ia lá, investia, fazia o curso. Daí, via mais informações. De alguma maneira, a gente já tinha acessado em outras ocasiões, em outros cursos, sabe? Quando você... É a síndrome do impostor, né? Você fica sempre querendo achar que vai pagar... É, vai achar que você vai encontrar alguma coisa para você pagar, que vai te capacitar ainda mais naquela pequena área, né? Então, a gente falou, não, vamos para outra parada, né? E fomos cada um mais em busca até do que fazia sentido além só da profissão que a gente já exercia, né? Isso. Que é um projeto de mudança de estilo de vida mesmo, né? De sair de São Paulo, né? Isso. Esse é do terceiro combinado, né? Então, ele foi para a área da agricultura regenerativa, eu fui estudar as terapias integrativas e vamos sair de São Paulo. Em 2018, a gente efetivamente saiu de São Paulo, criou a Poracaá e, entre várias viagens, aí a gente veio parar. Estamos na Bahia aqui há quatro anos. Que cidade da Bahia que é? Conta pro pessoal. Agora é Itacaré. Itacaré. Itacaré até é moda entre os mineiros, devem receber muito mineiro aí, né? É. Eu fui do Bahia. Passado Itacaré. Antes mineiro ia pro Espírito Santo, né? Tá pra... Agora é... Vai pra Bahia. É. Já ficou sabendo Guaraparia. Quase que... Meia melodião de praia. Tem casa lá também, né? É. Agora o pessoal tá mais animado, né? Acho que também com as passagens aéreas ficando mais baratas, né? E o pessoal tá indo mais animado a dirigir de carro, estradas um pouco melhores. Pode dizer, o pessoal tá indo um pouco mais longe, mas na minha época de criança e adolescência era Espírito Santo, que era mais rápido, mais barato, mais fácil, né? Eu até tenho um pouco de vergonha de falar isso, assim. Eu tenho... Eu não conheço a Bahia. Então, assim, preciso de um convite pra chegar aí. Ah, é só vir. E é super pet friendly também. Não tem desculpa. Pode trazer o cachorro. Dá pra ele levar ele em todo lugar daqui. É só vir. Agora a gente vai cobrar, hein? Não, beleza. Pode cobrar. Se o convite tá feito, pode cobrar. Tá bom? Até você já falou, Thais, então, assim, do... Vocês criaram, né? O Poracá em 2018. Mas o que significa o nome, né? Até eu tava na dúvida, assim, como que eu pronunciava, né? Até depois que eu vi no site, porque no perfil do Instagram não tem o acento, né? Eu vi no site que tem o acento no ar, né? Da onde que vem esse nome, Poracá? Poracá, o nome surgiu antes mesmo dessa saída de São Paulo, né? Dessa transição de vida, assim. E a gente, em algum momento, nessas conversas de planejamento, veio isso do tupi, né? Porque o tupi, se for olhar a base genética do brasileiro, o que mais predomina é algum traço indígena. Daí tipo, pô, é muito do lugar que a gente tá, a gente é muito conectado a todos os biomas, ecossistemas que a gente sempre ia viajar, né? Foi um Pantanal, Chapada, Chapada de Amantina, vamos lá pra cima, no Nordeste, estão lá pra cima mesmo, não tão pra baixo aqui. Enfim, e eu como vi a gente... Acho que de Norte a Sul mesmo, né? A gente tem sempre esse pés, essa referência ao indígena mesmo, né? Tem BH mesmo com nomes de rua, né? Com nomes indígenas e tal. É, em São Paulo eu frequentava muito Moema, que o bairro inteirinho, as ruas são nomes indígenas, sabe? Meus avós moravam em rua com nome indígena e passava batido. Só que aí a gente, né? Nessa busca, a gente já tinha uma... Queria criar uma logo, uma marca, né? Que representasse o projeto e por a CA veio como... O CA é mata, né? Floresta, como o de Caatinga. E por A é como a nossa casa. Da gente, né? Casa da gente. Então a mata sendo da gente a nossa casa. Lembrando que a nossa espécie, né? Nós, seres humanos, a gente é só mais uma engrenagenzinha dentro da natureza, né? Então é muito pra trazer de volta qual que é o nosso real papel aqui. Muito legal isso, né? Guilherme, recentemente eu estava escutando um podcast. Como que as pessoas, elas colocam de fora, né? Desse universo. A gente tem que ter contato. Não, a gente é natureza. Essa é a realidade, né? Então a gente faz parte da engrenagem ali. Eu acho que a gente é uma sociedade doente justamente a partir do momento que a gente se colocou externamente a achar que a gente está ali só pra sugar o que a natureza pode dar pra gente. Mas não é isso, né? A gente faz parte daquilo. E a gente nunca deixou de fazer parte. Esse que é o ponto, né? Assim, mesmo estando desconectado e menos consciente sobre isso, a gente nunca deixa de fazer parte. Então, no momento que a gente pensa mais sobre o nosso papel ali dentro, a gente vai se reconectando com os nossos valores, né? Com a nossa existência mesmo. Legal demais. Vamos pro assunto, então, né? Então, assim, eu sempre deixo nos posts de vocês, vocês fazem umas filmagens bacanas de animal na praia, né? Na vida e tal. E como observação, assim, dos comportamentos e como que a gente pode aprender com esse comportamento desses cães que estão ali, em vida livre, às vezes, até são cães que podem ter donos, né? Mas o dono não está presente, ou então são animais que são cuidados pela comunidade e tudo. E eu acho isso muito legal, né? Eu vim de fazenda também, eu sempre convivi com cachorro solto. E eu observava isso, assim, que cães que estão sem a presença do homem imediato ali, a coleira, a ordem e tudo, né? Geralmente, eles têm uma estabilidade emocional, uma felicidade, né? Que cada vez mais eu sinto falta, né? Não só nos cachorros no consultório, né? Eu me passei a idade com os meus próprios cães. Porque cada vez mais eu estou tendo cachorro, né? De uma forma mais urbana, né? Vamos dizer assim, mais apegado, com mais controle e tudo mais, né? Então, eu queria que vocês traçassem esse paralelo, né? Entre o cachorro, né? Que está ali na rua, ou na fazenda, ou na praia. E o cachorro que está dentro de casa ali com a sua liberdade, de certa forma, cerceada. Será que isso pode ser a origem dos problemas comportamentais, né? Eu, pessoalmente, tenho esse palpite, né? Assim, que é uma das origens. Quero que vocês abordaram de forma geral o assunto aí, para a gente depois ir aprofundando um pouquinho. Quer falar? Pode falar. Tá. Bom, primeiro a gente se baseia muito num conceito, e é uma regulamentação internacional de bem-estar animal, né? Que são as liberdades dos animais. Você já deve ter ouvido falar disso. Para quem está ouvindo aqui, é que todo animal, ele tem que ser livre de sentir fome, sede, dor, desconforto psicológico, e ser livre para desempenhar os comportamentos naturais da espécie que ele é, né? Que ele veio ao mundo. Então, quando a gente entendeu isso, assim, esse lado de que a gente precisa trabalhar muito a compaixão e empatia de se colocar no lugar dos animais, qual que seria a melhor maneira da gente garantir essas cinco liberdades? É a gente olhar o bicho lá na essência dele, na natureza. Quais são os padrões de comportamento, frequências de comportamentos, né? Eu tive a oportunidade de fazer, ao longo de graduação e tal, e nem imaginava que viria trabalhar, porque eu trabalho hoje na época, trabalho de etologia, de ficar de cinco em cinco minutos anotando o que o bicho está fazendo. Na graduação, né, eu cheguei a fazer parte de um estudo, né, com os cães de seriologia, que ficavam dentro do canil, ele ficava anotando o que ele estava fazendo. É massa, e enriquece muito, você acaba fazendo, parece meio entediante, né, no primeiro momento, você fica, poxa, passa 24 horas lá, mas realmente você acaba fazendo descobertas muito curiosas, e aí a ideia é sempre olhar os padrões de comportamento que a gente vê nos animais cativos, né, então, por mais que esteja dentro de uma casa muito confortável, ou um terreno de um hectare mais secado, é um animal cativo, ele não teve escolha, né, não foi ele, ele quer viver nesse lugar. E ele não pode ir para onde ele quiser, né, se ele vier na fêmea, né? Exato. Então, a gente parte muito do princípio que se esse bicho que vive cativo conseguir reproduzir esse comportamento mais natural, esse padrão natural de comportamentos, é lógico, tirando os perigos que ele precisa lidar com vida livre, é lógico, né, sendo a gente como responsável, é o único jeito da gente bater na tecla e falar, com certeza, determinado animal vive sob real condição de bem-estar, sob a tutela de um humano, né, seja um tratador zoológico, ou seja um tutor de pet, sabe? Então, é olhar o que acontece na vida livre para tentar reproduzir ao máximo, né, chegar o mais perto possível disso no ambiente em cativeiro. Aí, a gente vai dar um pouco de segurança de falar que esse bicho, ele está bem, assim, sabe? Mas, legal. Agora, assim, a realidade da maioria das pessoas é que elas não querem deixar os cães sem supervisão, né, na rua, né, na uma fazenda e tudo mais, né, então, assim, até por conta de apego ou mesmo racionalidade sobre os riscos, né, que aquele animal, às vezes, é submetido, né. Como que a gente consegue trazer um pouco, né, dessa liberdade, né, para manifestar esse comportamento natural da espécie para dentro de casa, né, assim, porque, às vezes, né, falta um pouco para as pessoas encararem que os animais, eles estão dentro de uma jaula mesmo, né, e muitas vezes a pessoa fala, ah, não tem como eu fazer que nem vocês, né, mudar para um lugar, iniciar um processo, né, de morar isolado, com um ambiente mais livre, mas a pessoa tem, ok, moro no apartamento, essa é a minha realidade, como eu posso, né, melhorar a realidade do meu cachorro. Eu acredito que deve ser a realidade de boa parte dos seus clientes também, né, quando vocês vão trabalhar com... Com certeza. Eu acho que... Você complementa, mas eu acho que a primeira coisa que eu acho que o que a gente mais bate na tecla hoje em dia, quase, é o nosso conteúdo, é as pessoas entenderem aquele animal que está na casa delas, assim, é entender o que que é, seja cachorro, seja gato, seja periquito, aquele animal, que ele não tem nada a ver com a gente. O jeito que ele interpreta as coisas, os gostos dele, a forma como ele interage com o mundo, não tem nada a ver com o que a gente acha que é bom, geralmente, para eles, né? Então, para mim, a primeira coisa é entender aquela espécie como sendo uma espécie diferente da nossa. Então, tirar ao máximo a nossa humanização, a parte ruim, né? Porque tem toda a parte dos cuidados da humanização que acaba sendo legal para eles, mas a parte de realmente interpretar eles a partir do nosso olhar. a gente tem que olhar para eles como eles são. E não é tão óbvio, né? Como as pessoas falaram, é um cachorro, eu sou uma pessoa, não, sabe? Muitas vezes as pessoas realmente estão com um olhar totalmente besado, né? Falando assim, e é um olhar de semelhança mesmo, enxerga realmente um humano ali no cachorro que eles estão... Isso! E também somado a isso, né? Somado a esse olhar de semelhança de tentar enxergar a correlação humana na vida de um animal que não é humano, vem muito também de como a maioria das pessoas, né? Como ficou conveniente para o ser humano moderno que vive, principalmente numa cidade grande, como fica conveniente, às vezes, buscar uma resolução de um problema. Então, enxergar, às vezes, uma dificuldade com o comportamento do cachorro como um problema a ser resolvido para o cachorro conseguir se adaptar àquela realidade que o humano vive. Então, o meu estilo de vida é esse e eu preciso resolver esse problema para continuar. Eu acho que até complementando, Guilherme, eu vejo até um outro problema, as pessoas, elas tentam solucionar o problema delas existencial, de afeto, às vezes, do que elas não estão conseguindo encontrar nos similares, né? Nos outros humanos. Eles acabam projetando, assim, eu vou pegar um cachorro justamente porque eu estou me sentindo sozinho. Pegar um cachorro porque eu não consigo um parceiro e coisa do tipo. Então, assim, a própria ideia de ter cachorro muitas vezes já passa por uma resolução egoísta de um problema que o cachorro, a princípio, não tinha nada a ver com isso, com o problema da pessoa e acaba caindo naquele problema de paraquedas no colo dele, né? Já vem com uma responsabilidade extra aí, né? Exatamente, né? Então... Mas é, por exemplo, mas em outras palavras, seria inviável, por exemplo, você querer ter um cachorro e você não aumentar o número de caminhadas que você faz. Então, se você tem um estilo de vida onde não existe uma caminhada na sua rotina, você não caminha, não faz nada a pé, e você traz um cachorro para a sua vida, é a sua realidade que vai ter que se adaptar à daquela espécie que está sendo colocada ali, né? Então, ninguém está falando que tem que virar um atleta e sair correndo todo dia com o cachorro porque o único jeito que ele vai ficar tranquilo é gastar energia. mas uma caminhada para um cachorro é algo necessário. Então, é esse equilíbrio que a gente enxerga que é a grande missão do trabalho, assim, porque a gente precisa ajudar as pessoas a também enxergar a importância de se adaptar à realidade do cachorro e não o inverso. O cachorro tem que se lidar com o corpo. A Camille Chamon, né? Uma amiga aqui de BH que fala muito isso, porque o cachorro deveria vir com o manual, né? Escrito lá, você tem que passear com o seu cachorro todos os dias, né? É outra coisa que para a gente às vezes parece muito óbvio, mas é impressionante o número de pacientes que eu recebo no consultório, né? Que estão buscando para outros problemas, né? Que eu pergunto qual que é a rotina de caminhada com o cachorro? Ah, sai uma vez por semana, duas vezes por semana. Ah, eu desço com ele no pilotivo e jogo bolinha com ele 15 minutos, né? Então, assim, a pessoa também, né? Às vezes, não está apta ou às vezes nem está vendo a necessidade de mudar o estilo de vida para oferecer ali a oportunidade do cachorro exercer o comportamento natural dele, que é movimentar, né? Ter contato com outros animais, né? Com ambientes diferentes do que aquele confinamento que foi proposto inicialmente. Mas sabe o que é o mais doido? Que a gente fala muito, né? Nós mudamos de vida, a gente vive hoje num lugar mais perto da natureza, você também tem bastante contato fazendo e tal, mas não é essa mudança de estilo de vida que o ser humano precisa fazer. Vou dar um exemplo. Temos vizinhos, pessoas próximas, amigos até, né? A gente não vai deixar de se relacionar com as pessoas por não fazerem tudo perfeito, que eles têm a possibilidade, têm tempo, têm espaço e o único manejo, assim, né? A interação de passeio do cão é ir até o portão, abrir o portão, liberar para ele passar meia hora dando um rolezão e aí dá um tempo via e volta. Isso, de certa maneira, não tem muita diferença para um tutor lá de São Paulo que está no meio da cidade grande com uma rotina atribulada e também não tem tempo de passear com o cão. Então, essa também não é só questão da última vida de vida. E numa situação até mais extrema, assim, às vezes um vizinho lá pode ter um cachorro confinado no canil o tempo inteiro, às vezes numa corrente, né? Então, assim, tem... Exato. Às vezes até tem um espaço que o cachorro pode ser pelo menos solto, né? Num quintal e tudo, mas, ah, porque senão vai cavucar lá no meu jardim, ou então vai ficar latindo e o outro vizinho vai reclamar. O cachorro, ele fica confinado, né? E totalmente alheia à vida, né? A rotina do tutor. Então, isso é muito triste mesmo, sabe? Então, se a gente não tiver atenção para essas pequenas coisas, né? No final das contas, assim, ah, eu caminho com o meu cachorro. Eu estou que estar lá caminhando meia hora com o cachorro e o cachorro está tendo uma vida realmente entediante, né? Confinado ali 23 horas por dia também. que não é o ideal, sabe? Até sobre essa questão, né? De projeção, de emoção e tudo, né? Outro temático que eu coloquei no roteiro para conversar com você é sobre esse aumento, né? De problemas comportamentais nesse período que as pessoas, elas acabaram voltando para o interior da residência, né? No confinamento da pandemia, né? Muita gente acabou adquirindo o cachorro, né? Ou então começou a conviver mais próximo com o cachorro que já tinha em casa, né? E começaram a relatar mais problemas comportamentais, no consultório, alguns cães com manejo mais difícil durante o exame, vejo que claramente o animal estava com algum problema comportamental, muitas vezes eu não conseguia nem identificar o quê e as pessoas entrando em sofrimento, né? Não é convencido com aquele cachorro. Vocês observaram isso também? Um aumento da incidência, um aumento da procura, né? Para tentar corrigir esses problemas comportamentais nesses últimos dois anos, como é que foi a realidade de vocês? Nossa, demais! Muito! E por todos esses fatores que você comentou, sejam tutores que daí passaram a viver mais próximo do cão e aí tiveram que lidar com o problema in loco, né? E principalmente os que foram adotados nesse período e teve toda uma falha de aprendizado ali, né? O mundo estava funcionando de um jeito diferente do que é, teoricamente, o normal. As pessoas não estavam saindo de casa por medo de sair de casa, não estavam frequentando lugar, né? Casa de familiar, às vezes tinha um outro cachorro e tudo, né? A gente até... E ninguém esperava, né? Porque hoje em dia, olhando para trás, falavam, nossa, a gente devia ter previsto isso e ter tentado ajudar as pessoas a prevenir, mas, enfim, a gente também não fazia ideia de onde isso ia chegar, quanto tempo a gente ia ficar preso em casa. E outra coisa que a gente não consegue mensurar, mas que a gente já viu em alguns casos, é o quanto a saúde mental das pessoas também foi muito prejudicado e isso está refletindo nos cães. Então, às vezes, os cães que eram já, né, mais velhos, eles já foram bem socializados e tal, mas algumas pessoas criaram síndrome do pânico e aí elas não conseguem também tirar o cachorro de casa. Então, tem esse outro lado, além dos próprios cães que cresceram, né, foram adotados na pandemia, tem esse lado também que a gente não tem ideia, mas que também a gente já viu em alguns casos reverberando. Aumento de problemas comportamentais das pessoas com os cães também, até por mudança na rotina deles, isso é sentido também, né, assim, uma coisa que eu realmente ficar mais atento para esses cães que foram adotados durante a pandemia, né, mas cães anteriores aí podem ter tido algumas dificuldades. Pois é. É, então, às vezes, o problema do cão com a ansiedade de separação, por mais que seja um cão que antes da pandemia ele sabia ficar em casa muito bem, ele passou muito tempo sem exercitar isso. A rotina dele mudou do 8 para o 80 com a família em casa o tempo todo. Então, por mais que esse cão antes nunca precisou, né, a família nunca teve esse problema antes, passada a pandemia na volta, essa habilidade estava enferrujada e às vezes era um animal mais senil já, mais velho, sabe, então, poxa, muita coisa pode acontecer só dessa mudança brusca de rotina que todo mundo teve. Interessante mesmo, né, gente. Hoje mesmo uma colega comentou, ela me perguntou, mano, tem uma coisa mais aleatória, eu queria a opinião de vocês, né, ela falou assim, você tem uma percepção que cães, né, sem raça definida, até a nossa ideia que a gente está propondo, assim, esses cães geralmente de vida livre, a maior parte é animal sem raça definida, né, mas não necessariamente só eles, né, assim, cães de raça também que são criados nessa situação, também vejo uma estabilidade emocional maior. São cães que têm mais recursos ali para lidar, né, com situações de desafio, de interações normais com outros cães. Mas ela perguntando se cães sem raça definida são hoje o maior problema, né, em termos comportamentais dentro de casa, né, assim, e eu não sei exatamente que eu tenho problema comportamental em casa de qualquer jeito, mas de fato, assim, pelo menos durante a pandemia eu comecei a ver muito, né, virar lata reativo, né, cães muito ansiosos e tudo mais. É difícil a gente falar de predisposição de problema comportamental por raça, né, mas como é que vocês veem isso também, assim, vocês acham que tem às vezes algum fator genético, então mesmo a origem que às vezes desses cães é muito comum, né, às vezes é um cachorro que foi adotado de um abrigo, que às vezes não teve um período, né, de exposição, socialização bem feito quando jovem, né, como é que vocês veem isso? É, de certa maneira, existe até uma pesquisa para tentar responder isso, se cachorro com raça definida, quem dá mais trabalho, né, ou com raça definida ou sem raça definida. E aí tem uma conclusão meio subjetiva, né, porque é um estudo, né, que a estatística aí é levada para o lado que a gente quer ouvir a resposta, mas o fato é que os criadores secundariamente também acabam selecionando o comportamento. Então, no que seleciona as características físicas, eles também não querem animais que os clientes dele vão reclamar do comportamento. Então, já existe, de certa maneira, ter uma seleção também para os animais de raça tenderem a ser mais bem comportados. Mas tem outros fatores que influenciam nisso. Às vezes, os tutores de raça têm mais condição de um acompanhamento de profissional desde estudo, sabe? Então, são pesquisas que não dizem muito. Tem um dinheiro maior ali, às vezes, não, uma percepção de cuidado maior também, não sei, em algumas situações isso pode acontecer, né? Exato. Mas o que eu ia também comentar é que o fato é que por mais que a gente chame de sem raça definida, a gente, ao longo dos anos, a gente conseguiu enxergar, e a gente fala até disso numa masterclass que a gente fez sobre vira-lata, que existem arquétipos, a gente não pode chamar de raça, então vamos chamar de arquétipo de vira-lata, o caramelo, o americano, o cão de caça que tem em roça, o pessoal tem muito de roça. É em roça, né? Tem um cachorro que foi misturado, mas tem um acessório que é um traço pra caça, né? Que é uma coisa cultural, né? No Brasil. É, então o pretinho, o magrinho, que a gente chama de amora, o terrezinho, o penduro, então tem esses traços genéticos e a gente consegue fazer algumas correlações comportamentais bem significativas, assim, em relação a, a gente chama de personalidade, né? Também é polêmico falar se tem uma persona ou não, mas é muito característico que tem suas peculiaridades então é, acho que não existe, como eu aprendi isso até na zootecnia, não existe uma raça perfeita, existe um sistema perfeito, então dependendo do perfil de cão, seja de raça, ou seja, sem raça definida, pro perfil de ambiente que ele vai frequentar, é daí que pode dar certo ou dar muito errado. Então essa é a visão que a gente tem que ter. É, e até um reforço que a gente coloca, assim, o processo de escolha de cachorro, ele deve ser, claro que não vai ser exclusivamente racional, a gente tem, né, componentes ali, né, vamos dizer assim, mais emocionais, né, passionais na escolha do animal, às vezes aparece um cachorro todo mundo ficar na roda sacada, com um rendidó, leva pra dentro, não, ficou, né, de forma geral, eu até brinco que eu sou veterinário que contraindica as pessoas arrumarem cachorro, se for arrumar cachorro, né, e estudem muito bem o que vocês estão levando pra dentro de casa, né, assim, vai, ah, quero adotar um cachorro, virar lá com uma ONG, então vai na ONG, vê vários cachorros, né, conversa, né, com quem tá tomando conta dos cachorros, qual que é a personalidade dele, né, vê a possibilidade de ele fazer uma visita em casa, vê como que ele vai, né, como lidar ali com os cães que a pessoa já tem, tudo assim, tomar um tempo, né, na escolha do animal, né, pra minimizar, né, problemas no futuro, sabe, porque muita gente vai dizer, ah, não, vou levar pra casa, depois eu resolvo, né, mas assim, aquele cachorro já tem uma bagagem ali, né, a gente ficou comentando, tem uma bagagem genética, mas uma bagagem de vida também, o menor, mais novo que seja, né, um filhotinho de dois meses, ele viveu dois meses ali com os irmãos de linhado ou não, com a mãe, né, no ambiente X ou Y, e aquilo ali já vai fazendo um imprinte de comportamento que pode ser mais fácil ou mais difícil de mudar, de lidar ali, então, fazer essa boa escolha eu acho que é muito importante, eu falo muito para os seus tentarem tratar a aquisição, a adoção do animal da forma mais responsável possível. Exatamente. Ah, e lembrando também, até, é uma outra constatação científica, fizeram com os cachorros de Bali, na Indonésia, eles analisaram que são cães sem raça definida, eles fizeram uma comparação de comportamento entre os de rua e os que foram adotados. E é significativamente maior perseguição em moto e bicicleta, ataque a animais da fauna local, reatividade, latido excessivo, é muito maior nos cães que foram domiciliados. e aí a correlação é muito pela perda de função, são animais que não exercem mais uma função que ocupa o tempo deles e que dá sentido e propósito para a vida deles. Como, por exemplo, você ter um cão no sítio que fica lá e, às vezes, dois, três que fica saindo para o mato e some três dias e mata bicho e dá trabalho e corre atrás das galinhas do vizinho, ou tem aquele cachorro de sítio que vai junto do trabalhador, fica na roça, volta, vai do lado do trator e passa o dia todo trabalhando com uma função. Às vezes, é a mesma raça, é o mesmo perfil de cachorro, mas são funções completamente diferentes que ele enxerga que ele precisa desempenhar na vida dele. Interessante isso. Às vezes, o cachorro tem uma instabilidade de comportamento e você pode, às vezes, melhorar ou piorar de acordo para onde você está levando ali para o estilo de vida, para ter uma função ou não. Até, assim, dentro dessa temática, vocês ainda acham que é possível ter cachorro sendo domiciliado com responsabilidade, se conciliando um certo apelo? Como é que vocês veem isso? Acho que cada vez é mais raro, mais próximo dos grandes centros urbanos. É, mas mesmo longe, assim, a gente acha que não tem como. Em quatro anos, a gente brinca que, infelizmente, a gente já viu mais animais morrerem do que em todos os dez anos. trinta anos de vida aos dez anos que a gente trabalha com comportamento, né? Ficou em São Paulo, assim, então... Daqueles encontros, assim, Oi, tudo bem? E o fulaninho? Essa pergunta do cachorro. Morreu. Morreu. Atacado, atropelado, atropelado muito. Atacado, picada de cobra. A expectativa de vida é muito baixa deles, assim. Eu acho que até a função do cachorro na sociedade é que ela foi mudando um pouco essa própria, assim, essa questão do apego, a reposição também, né? Mas a gente sempre gostou de cachorro, eu olho pra trás, assim, eu perdia muito cachorro muito jovem na fazenda com meu pai lá. A gente cuidava de certo padrão de cuidado e que tá, assim, o cachorro morreu lá, pegou uma parasitose, morreu, a gente comprava outro, a gente precisava ter o cachorro lá, né? Na função dele. E hoje, assim, perder um cachorro na nossa família é um evento ali muito triste, né? Então, a gente tenta fazer o máximo pra segurá-los ali com a gente. E a nossa, até a própria, a nossa ideia de cachorro de fazenda mudou muito, né? Assim, hoje a gente passeia na fazenda com os cachorros, tudo, mas onde eles ficam em volta da casa é absolutamente cercado, eles dormem dentro de casa, né? A gente fica muito atento, assim, quando a gente tá com eles fora do cercado, né? Se chegam outros cães pra não ter conflito, pra não chegar perto de carro, então, assim, tem, a gente tem uma preocupação muito maior com isso, né? Então, realmente, eu fico, né? Hoje, pelo menos na minha realidade também, é inviável ter um cachorro que, assim, eu não sei onde que meu cachorro tá, eu sempre, ah, eu sei, ou ele tá na minha casa preso ou ele tá comigo, geralmente é assim, né? E acaba sendo um pouco dessa responsabilidade, né? Porque a gente, tudo bem, se ele for semidomiciliado, talvez ele tenha uma vida melhor, mas nós somos os humanos racionais, né? Teoricamente, a gente tem que, de alguma forma, proteger eles também, então, aí também não pode proteger demais, né? É uma escolha, né, Thaís? Então, assim, a gente faz uma escolha, né, de tê-los em casa e protegê-los, né? E prover ali o que eles precisam. Eu não sei se vocês tiveram, né, contato com esse livro, o Pulgas Promis, do Ted Keraswitz, é um livro que eu sempre comento aqui, né? É um livro da história de um jornalista americano sobre, ele tinha um outro cachorro que foi adotado numa reserva indígena e depois esse cachorro morre e ele faz assim, porque é o cachorro mais saudável, mais longevo, mais feliz. E conta desde a escolha, né, e o processo ali, abordando a questão da alimentação, vacina, escolha do bicho e tal. Mas ele fala muito da história dele com o cachorro ali, do estilo de vida. Ele mora numa cidade pequena americana e o cachorro tem uma liberdade pra sair e frequentar a vila sem a supervisão dele. Da mesma forma, ele recebe cães em casa dos vizinhos que vão lá brincar com o cachorro dele e tal. E ele vai fazendo assim, ah, isso aqui é desafiador, tem uma estrada lá na vila que o pessoal anda mais rápido, então ele fez uma pressão pro pessoal colocar quebra-molas, né, colocava o GPS no cachorro pra saber onde o cachorro tava indo, né. Então é uma realidade que de certa forma eu olhei assim, já vivi um pouco disso, né, na minha infância, mas será que isso é possível hoje, né, no ambiente que eu tô? A avaliação que eu faço é que não, né, pelo menos não com o meu padrão de cuidado, de preocupação que eu tenho com os meus bichos. Mas é interessante, é complicado. A gente não gosta de ser, mas mesmo aqui, né, que é super tranquilo, todo mundo, sei lá, a maior parte das pessoas respeita, gosta, cuida dos animais, todos esses que a gente vê na rua, né, eles têm algum tutor, tem gente que cuida, nunca vimos ninguém maltratando de nenhuma forma e tal, mas não tem como, assim, três, quatro anos no máximo que a gente vê de expectativa de vida deles. Também eu assumo alguma coisa próxima disso também, sabe, aqui na região, né, que não é o que a gente quer, a gente quer nossos cães e tem 15 anos com a gente, né, mas... Leandro, você estava comentando sobre essa questão, assim, ah, tem um cachorro lá que tem uma função como um trabalhador que leva pra roça e tal, né, e foi uma outra postagem que eu vi de vocês recentemente sobre a inclusão dos animais dentro da nossa rotina, né, e, assim, às vezes a gente tem donos muito rigorosos, até, tem a rotina de caminhada, demais, até, conta com uma creche e tudo, mas que, sendo bem que o cachorro não faz parte da vida deles, né, viaja, deixa o cachorro no hotel, né, assim, trabalha fora de casa o tempo inteiro, não tem ninguém ali e tal, sai, chega em casa, vai socializar sozinho e tudo mais, né, eu vejo que nesses ambientes, né, mais interioranos, rurais, os cães, eles fazem mais parte da vida das pessoas, eles estão acompanhando ali o serviço na roça, na lida com gado, vai tomar um banho no rio, leva o cachorro, vai na igreja, o cachorro acompanha o cavalo, fica lá na porta do cavalo e tal, e, assim, de certa forma, eu acho que é um movimento legal da gente também tentar incluir os cães mais, a nossa vida, né, assim, a gente programar a viagem com eles, né, então, assim, até porque eu falo que o cachorro, ele aprende muito observando e ensinando a convivência, a gente ensina muito na convivência também, não necessariamente com aquele adestramento formal de sair com o cachorro na coleira, fazer comando e tudo mais, né, eu acredito que vocês têm uma visão muito parecida com isso também, né, então, assim, até como estratégia, né, de adquirir, que os cães adquiram bons comportamentos, como que vocês falam sobre esse assunto, o que que vocês acham, né, dessa inclusão, né, como vocês colocam, inclusive isso para os seus clientes, né, essa inclusão, né, dos cães na rotina deles? É, bom, primeiro, eu preciso agradecer muito, assim, aos clientes que a gente tem hoje em dia, né, e isso... Tem uma seleção ali, né, prévia. É, porque às vezes, nem se... Só da pessoa não se identificar muito com a ideia, né, então, a gente foge muito desse papel de prometer determinada obediência ou educação, né, fazer com que o cão submeta a determinadas coisas, porque tem que partir muito de um princípio, como a gente começou falando lá atrás, de uma adaptação a realidades, né, entender que são espécies diferentes e todo mundo tem que se adaptar a uma outra. É, então, nesse sentido, para a gente, o que é mais importante é passar de uma maneira que as pessoas consigam colocar em prática, porque a gente pode se esforçar ao máximo tentando falar de técnicas e ajuste fino de um treinamento com recompensas e tal, sendo que toda outra parte da rotina pode ter um ajuste que vai ser muito mais benéfico para a convivência e comportamento do que um exercício de treinamento em si, né, então, acho que essa é a grande sacada de, principalmente, e o online é muito legal por isso, porque as pessoas precisam colocar a mão na massa, sempre tem algum aprendizado e errar tudo. Toma o cachorro, resolve, ele me devolve, né? É, pode errar tudo, assim, a pessoa pode se embananar, o cachorro dá um olé nela, mas dali vai tirar algum aprendizado e a próxima vez vai ser um pouco menos trabalhoso e depois o desafio vai diminuindo e ela vai começando a dominar todo. Eu precisei me treinar, a Thaís precisou se treinar, a nossa linguagem corporal para interagir com os animais, então, as pessoas precisam desenvolver isso com cada um com o seu cão, é lógico, sabe? Então, é toda essa abordagem que faz muito mais sentido do que ensinar um comando a ser feito de uma maneira muito bem feita, né? Então, a gente basicamente com dois comandos muito estáveis, que é sentar e deitar, dá praticamente para sugerir treinos para passeio, para reatividade, para ansiedade de separação, a gente consegue abordar o problema, né? Não é um comando que vai resolver todo um princípio por trás de como que você tem que conduzir as coisas. O comando talvez seria uma ferramenta para chegar no comportamento que você deseja, né? Nessa educação, que não é simplesmente essa obediência nua e crua, né? Seria uma boa convidência. Estou viagem. Eu acho que eu ia falar assim, porque muito, são vários pontos, assim, mas muito do porquê os cães não fazem parte da vida das pessoas, primeiro, é porque quando elas pegam um cão, elas só pensam na realidade atual, então, ah, hoje em dia a minha realidade é assim e o cão vive nessa realidade. Elas nem imaginam que em 15 anos muita coisa pode mudar, então elas podem mudar de casa, a rotina pode mudar, pode mudar a família, pode mudar o trabalho, milhares de coisas, então a gente não prepara os cães para o mundo, a gente coloca eles na nossa bolha e eles só aprendem isso, né? Então, principalmente nessa fase inicial. E quando a gente tenta mudar um pouquinho, eles não estão prontos para isso. Quando eles não estão prontos para isso, a gente só coloca, deixa eles de lado lá na bolha, fala, pô, mas eu não consigo sair com ele, então ele vai ficar em casa e aí eu vou fazer o melhor possível, né? Para ele ficar em casa, mas eu não vou tirar ele de casa. E aí, por mais que tente fazer vários treinos, é como a gente estudar muito o roteiro de viagem que a gente vai fazer, a gente se prepara, vai treinar, aprende inglês, não sei o quê, mas só na hora que a gente está lá, que a gente vai realmente desenvolver as habilidades, não vai ser tudo perfeito, o cachorro vai latir, você vai passar vergonha, talvez, mas é nessa rotina que ele vai aprender, você vai aprender a lidar com ele, vai desenvolver essa inteligência emocional, vai fortalecendo esse emocional dele e também, esse é meio que o segredo que a gente está falando dos cães livres, né? Então, ele não pode ser livre, mas ele pode ter essa liberdade junto de você, de te acompanhar, de sair, poxa, que seja de carro, a gente fala. Tem um vídeo ali de situações para ter um repertório, né? De resposta maior também. Isso, e é bem no dia a dia mesmo. chega e ele está latindo, mas às vezes se ele conversa com cachorros diferentes, um ele vai latir, outro ele vai latir, mas o outro ele não vai latir e vai ver que aquilo ali pode ser um comportamento normal para ele. Isso, e a gente vai se entendendo, Entendendo o que ele precisa, mas é isso, coisa simples mesmo. Poxa, tudo bem, não dá para levar o cachorro numa rua movimentada, mas você vai na padaria, leva ele no carro, vai descer para pegar uma carta na portaria, desce com ele junto, sabe? Começa a incluir pequenas coisas, para isso ser mais fácil, para ele ter uma rotina mais dinâmica também, senão fica 880, ou ele está sem estímulo nenhum, ou ele está numa situação super estimulante que ele não sabe lidar. É, e como você falou, aceitar o erro, né? Aceitar a falha como uma forma de aprendizado, né? Claro que vão ter cães que vão ser mais desafiadores ou menos, mas assim, todos eles vão errar, todos eles vão dar algum trabalho, algum ponto. Nossa, está tudo errado, não sei o que, mas não pode jogar toalha, né? É porque assim, vai passar muito tempo com o cachorro e os problemas eles tendem a virar uma bola de neve, né? À medida que você vai negligenciando isso, você fala, ah, aquele cachorro que está com problema de reatividade, ela vai ficar só em casa, né? Chega num ponto que você corrigir aquilo vai ser muito mais difícil se você tivesse tentado trabalhar, né? Dois anos, três anos antes, né? Ou você vai deixar ele dentro de casa e aí você vai gastar uma paulada de antibiótico com alergia, algum problema. Outros problemas. Outros problemas. É, todas as ITs podem aparecer porque de alguma maneira isso vai ter um escape, né? O comportamento é um deles só. É até muito da minha proposta que eu tenho, né? De saúde, que eu falo baseado nos quatro pilares, eu falo até que é o pilar mais difícil junto com o ambiente, Que assim, não é uma coisa que a gente tem um controle absoluto, assim, a parte emocional e ambiente eu acho que é o mais difícil de ser trabalhado. A parte de dieta e movimento, né? Talvez é o que a gente consegue interferir ali, né? Com uma facilidade maior. Essa parte emocional realmente não é fácil, né? E eu assumo até que assim, dentro do meu pouco conhecimento como eu acabo atuando pouco, né? Para melhorar a vida dos meus pacientes nesse aspecto. E sem dúvida, isso é um componente da saúde geral e muitas vezes é aquele problema gastrointestinal ou alguma coisa do tipo. É reflexo direto, né? Da questão emocional que está sendo mal trabalhada dentro de casa. Então, eu tenho essa tristeza porque eu não posso acrescentar tanto assim. Vou te dar de presente o acesso ao curso. E pode trocando aí, segurinho. Eu realmente... Vai ser o embaixador, né? Porque até o insight que a gente teve montando esse curso sobre o emocional foi assim, né? O sistema emocional no cérebro, ele é um mecanismo de preservação, né? Então, quando o corpo se vê em risco, se vê de alguma maneira na possibilidade de algo significativo acontecer, o sistema emocional, ele emite um alerta que tem uma resposta de comportamento, né? E aí, a gente fica pensando que para acalmar o sistema emocional, que é lá o miolinho do cérebro, a gente fica usando a nossa lógica, cognição, toda a parte irracional. Só que essa parte, ela não tem poder nenhum sobre esse meiuco do cérebro. Que é tipo, né? Quando alguém está super nervoso, você não, fica calmo. Calma, tem que ficar tranquilo, não se preocupa. Pensa com clareza agora. Não tem nada a falar isso. Na verdade, o que você tem que pegar, às vezes, a pessoa está em choque, você tem que pegar ela, tirar ela da situação, botar ela sentada, trazer um copo d'água, dar um abraço. Você precisa, de alguma maneira, confortar o corpo. Então, a gente fica sempre nessa busca de tentar melhorar comportamento, melhorar emocional, baseado na razão. E a resposta está muito em a gente ajudar o físico dos animais. A gente tem que ajudar o corpo, eles conseguirem se acalmar através do corpo que vai mandar a mensagem para a cabeça deles. É o posto. Posta reversa, né? É interessante. Exato. É o respira, né? É o descompressão. É interessante. Mas até dentro dessa temática do curso, que vocês falaram, como vocês veem hoje a abordagem? Não só a veterinária da Thaís, mas a zootecnia mesmo, dessa questão do comportamento, da importância disso na formação do profissional que vai mexer com animais. Porque, realmente, a minha graduação não é que eu tive pouco sobre comportamento. Eu não tive absolutamente nada sobre comportamento. Essa é a verdade. Eu também não. A verdade é você. Eu tive um semestre de etologia, de disciplina voltada a comportamento. Eu tive um semestre, mas, por sorte, eu, durante a graduação toda, eu fiz muito estágio, iniciação científica com ovinocultura. E aí, o docente, chefe do departamento de ovino, ele era o professor de etologia. Então, todos os estudos que tinha no departamento, ele exigia que tivesse estudo de comportamento. E isso levou... Eu morava em República, tinha bicho em casa, tinha viveiro de periquito e a gente ficava, às vezes, observando o comportamento de periquito, observando o comportamento de cachorro. E aí, eu digo que foi... Tem que ter um olhar para a questão comportamental, assim, multiespécie. É. Mas você começou a perceber o comportamento dos outros animais a partir daquele olhar. Exato. Mas porque dentro da grade curricular e da formação convencional, a única coisa que se aprende é olhar com o viés de produção. é que eu tenho que ter um curso voltado para isso, né? Voltado à produção. Então, é... Seu análise vai ser... Vão ser empregados na análise de produção em nome. Exato. E você tem que olhar sempre o comportamento dentro de um ambiente que é um contexto completamente manipulado. Não é o real para aquela espécie e tal. Então, posso dizer que todo... Todo não. Mas a boa parte do que a gente aprendeu foi depois meio por conta própria, buscando cursos e prática, né? Conhecer muito bicho. Estou lembrando aqui na graduação eu fui fazer um curso lá até em Botucatu, né? No Bioéticos de Etologia mesmo, né? Fui até com duas professores. Até porque eu já estava envolvido nesse projeto, né? Com os clientes de Cemiologia. Mas, assim, matéria formal e tudo, realmente eu não tive nada. E é uma das minhas bandeiras hoje, né? Eu falo assim, é difícil chegar lá na graduação e falar ah, não, vou mudar. A mesma pessoa que está dentro é um professor. Vou mudar a grade aqui. vamos acrescentar uma cadeira diferente. Vou dar essa matéria de uma forma diferente. Mas eu acho que a partir que tem uma demanda do consumidor final, né? Assim, do mercado mesmo, né? Acaba aos pouquinhos mudando a forma como o veterinário vai sendo formado. Então, assim, eu acho que hoje existe um certo distanciamento no perfil do veterinário que é formado pela necessidade, né? Do profissional ali no mercado. Mas aos poucos vai mudando, né? Mas eu ainda percebo que na maior parte dos cursos no Brasil não é um assunto que é muito abordado mesmo, né? Infelizmente. Não. Acho que muito por não ser esse olhar integrativo, né? Então, vamos cuidar só da saúde. Então, foco inteiro na saúde como se o comportamento e a alimentação não tivessem influência nenhuma, né? Ah, né? Pior, né? Doença, né? Assim, o pessoal... É verdade. Não sei o que eu ia falar, eu tenho... Pensando na causa do problema não tem nenhuma... Ou na manutenção de saúde, né? Que eu acho que é a grande mudança. Eu tenho uma visão meio polêmica, assim, sobre isso que é olhar as coisas como o viés da Matrix, né? Do sistema todo ali. Então, eu não tenho... Eu divido também, viu, Guilherme? Eu acho que, assim, o sistema, ele se alimenta, né? Se ele está tendo alguns benefícios ali em manter uma certa, né? Ignorância ou ausência, né? De informação ali. Então, ele... Ele colhe alguns frutos, né? Eu concordo também. Não, é informações também enviesadas do que é do interesse. Por exemplo, eu não sei qual é a realidade hoje em dia, mas eu fiz uma faculdade pública, é estadual, e a maioria das linhas de pesquisa eram financiadas por empresas privadas. Então, sei lá, com 19 anos de idade, botava todos os moleques que estavam indo fazer agronomia, zootecnia, veterinária em cima de trator, traçado e tal. Como que você vai falar sobre agroecologia de reduzir o uso de implemento agrícola? Insumo, né? Você colocando na cabeça da galera que tem que usar um tratorzão traçado pra tudo, né? Por exemplo, linha de pesquisa em gado de leite patrocinado pela Pfizer pra usar a ocitocina em todas as vacas, sabe? Então, sim, a linha de pesquisa também é muito direcionada ao interesse de quem quer ver essa resposta ali, né? Já tem um mecanismo pra vender um dinheiro ali, sem dúvida. Eu passei, acho que, sei lá, três anos da graduação inteira só estudando atopia, né? Dermatologia. Nunca, nunca se falou sobre alimentação e sobre comportamento, né? Controle de ansiedade, controle emocional. Alimentação, só a ração hipoalergênica, né? Mas, sim, é isso, era só testando os medicamentos. É muito triste. É, e até, assim, recentemente eu vi até um artigo, né? Sobre essa questão do comportamento, né? Assim, a manifestação de sinais atópicos em humano, né? Correlacionando com problemas comportamentais, né? As pessoas ansiosas, como elas têm uma manifestação, né? Da doença atópica na humanidade maior, né? E o contrário também, como a doença atópica interfere no comportamento, né? Assim, as pessoas têm alguns problemas comportamentais por conta da doença atópica também. É difícil separar o ovo da galinha aí, né? O que que vem primeiro, né? O que que tá alimentando. Mas é um tipo de situação que a gente observa isso, assim, nos cães também, né? Assim, cães que estão, que têm um ambiente empobrecido, problemas comportamentais, né? Geralmente são cães que têm um controle da doença atópica mais complicado também, né? sabe, o cachorro tem nada pra fazer, assim, eu tô sentindo uma coceira aqui, eu vou me coçar ainda mais, né? Aí o cachorro cansado que já foi ocupado, ele chega e dorme, não vai ficar coçando, né? Não que seja, né, a solução do problema da atópica, seja só a questão comportamental, no pelo contrário, mas tem que ser pensada como uma das chaves ali da terapia multimodal, sem dúvida. Eu mesmo, eu já negligenciei muito isso, né? E hoje eu tento aprestar mais atenção, né, nessa questão comportamental, na manifestação da atópica. Mas vamos prosseguindo aqui, né? Dentro dos problemas comportamentais, o que vocês veem hoje, né, assim, de mais prevalente, né, na população ali de cães que vocês têm atendido? Como que, o que vocês veem, assim, quais são os problemas principais que vocês veem? Eu acho que ansiedade por separação, né, cães que não conseguem ficar longe do tutor, muitas vezes nem dentro da própria casa, quem dirá o tutor sair de casa, isso muito, como a gente comentou, reflexo da pandemia. E pra gente, eu acho que o segundo lugar que mais aparece é reatividades, de modo geral. Cães que latem pra outras pessoas, que latem pra outros cães, que latem pra barulhos, que são agressivos, que têm muito medo, às vezes, né, também de pessoas. Conflito entre gatos. Trazer um novo gato pra casa. Ah, nossa! Isso aí tem muito. Gato com cachorro, vocês costumam atender também, assim, essa questão de convencer em ter espécie? Como é que... Menos. Menos. As pessoas... Acho que deixam rolar mais... Não vira tanto problema quanto vira um gato que não se dá bem com outro gato. O cachorro e o gato, a pessoa começa a botar umas prateleiras e eles se ajeitam ali, agora quando dois gatos caem... É, o gato me põe uma moral. Eu tive dois gatos, hoje eu tenho um só, mas a outra gatinha já foi até, ficou com a minha esposa. E eles... O gato tem uma questão dessa questão, ao ponto da compatibilidade do MHC, que é mais importante, eu acho, que do cão. Os dois gatinhos, eles se davam bem, mas eles nunca foram amigos de convivência. Parece que eles traçavam uma linha dentro de casa e ficavam um de um lado para o outro, na cama, um lado para o outro. Aí depois, eu fiquei com um dos gatos e para apresentar para os cães, eu fiquei super tensa e tudo, e correu tudo certo. Agora eu estou com esse desafio de novo, que a cadeia da minha namorada não aceita gato. E meu gato é um bobão de 17 anos, que ele acha que todos os cachorros são amigos dele. Então vai ser um outro desafio quando a gente tiver a necessidade de embolar todo mundo, sabe? Mas vamos conversar, principalmente porque é um Jack Russell, né? Então ela tem que me indicar, não é só com gato, é qualquer animal. Aí eu falo com a Pathy que ela realmente foi mal socializada com outros animais que não cães. ela tem algum problema com os cães, que ela começou a ficar mais reativa também, mas o problema maior é com outros animais, né? Então é com galinha, né? Que ela já persegue, gado, né? Se ela tem a oportunidade de perseguir, ela vai perseguir, tá? Então assim, acho que ela até está na parte, eu acabei de ver ela aqui, ela está precisando de ajuda. Mas nós estamos nos organizando, sabe? Vamos conversar. Mas legal. Dentro de ferramenta, que é uma outra coisa, o polêmico, eu sempre vejo, né? Muito pessoal que trabalha com comportamento, às vezes comentar, tipo de coleira, tipo de guia e tal, né? Assim, uso ou não de clique, uso ou não de petisco, né? Então assim, eu tendo a não ter muito preconceito com ferramentas, né? Às vezes a pessoa fala, ah, não pode usar isso de jeito nenhum, isso é maus tratos e tudo mais. Mas assim, talvez a questão de como que as pessoas estão usando, né? Como que vocês veem isso? Quais são as ferramentas que vocês usam mais, né? De trabalho ali, né? Como que é o posicionamento de vocês? Acho que a primeira coisa super importante é a gente lembrar que a ferramenta é isso, ela é uma ferramenta. Ela não é um milagre na vida de ninguém. Então não é o clique que vai fazer o cachorro ficar super comportado, não é a coleira, antipuxão que vai fazer o cachorro não puxar. Elas são meios de chegar a um fim. Isso é o mercado. Querendo te vender é uma solução milagrosa. De 150 reais. Geralmente é muito caro. Então acho que primeiro, assim, não existe, você não pode depositar todas as esperanças em uma ferramenta, porque isso também já te leva a usar ela talvez de um jeito mais intenso do que deveria, porque você acha que é aquilo que vai resolver. E pessoalmente, eu acredito muito que o grande problema de ferramentas que falam ah, isso vai resolver tal coisa, tudo, é porque a gente tira a nossa responsabilidade de dar qualidade de vida para o animal na medida que a gente só quer inibir um comportamento. Então, um cão, às vezes, ele não tem tanta qualidade de vida, ele está demonstrando comportamentos que nos incomodam e a gente só suprime esses comportamentos com determinadas ferramentas. Isso fica muito cômodo para a gente. Aí coloca a coleira com estímulo elétrico lá, né? É muito cômodo para a gente, né? Resolvindo o problema, mas e o problema do cachorro? O que ele está sentindo? A vida dele? O estresse que ele passa todos os dias? O estresse que ele passa nesse aprendizado? A gente não te deixa de lado, né? Entendendo que o latido ali não é o problema em si, né? Ele é como se fosse a questão da doença ali, né? O sinal, a febre, né? A dor, ela é um sinal de um problema que a gente... Não adianta só dar, né? O anti-inflamatório tá falando, não, resolviu o problema da artrose. Não é isso. Exato. Exatamente. É que daí a gente cai também em mais uma das coisas que a sociedade atual está super polarizada, que tem, assim, o cachorro não pode latir de jeito nenhum e tem a galera do não, o cachorro tem que latir quando ele quiser porque ele é cachorro e ponto final. E aí é isso. Ninguém discute o que tá... O latido é um sinal de estresse. Então ele tá desequilibrado, ele tá sentindo alguma demanda e ele tá latindo. Qual que é a demanda? Vamos tratar isso. Então não podemos ficar aqui só, não, ele pode fazer o que ele quiser, tudo... O mundo tem que ser doce pra ele. A sociedade tem algumas regras, né? Alguns padrões de convivência. Você não quer ter um vizinho com um cachorro lá latindo o tempo inteiro. Realmente incomoda trabalhar, né? Se leva algum estresse, sabe? É inadequado, né? Alguns padrões esses cachorros entram ali, né? Então, e aí tem o lado de ser inadequado e tem o lado de ser só um aviso. Esse latido, ele tá sendo só um alerta do próprio cachorro de que alguma coisa com ele não tá bem. Então um cachorro que o vizinho bate um armário dentro de casa e o cachorro do vizinho late, pô, esse cachorro tá tão sensível assim, tá tão ansioso, achando que a qualquer momento, qualquer barulho, ele já tem que tá alerta e tem que tá... Alguma coisa também precisa ser tratada ali. Então é... É não ir pro... O cachorro do meu vizinho aqui, às vezes eu dou um espirro dentro de casa e ele late. Às vezes é um... O meu carro tem um comando, né? De fechar a porta e ele até é silencioso, mas faz o barulho da trava somente, né? Ele late. Então, assim, qualquer coisa que acontece, barulhinho que no meu terreno, ele tá latindo. Então... E ele já tentava de tudo também, assim. E geralmente fazendo essa projeção pra ferramenta ou então pra uma terceira pessoa, né? Ah, mas o pulando de tal tá trabalhando com ele. Ah, eu vejo na creche, a creche ele fica ótimo. Ah, eu coloco o colar eletrônico, né? Ele, sabe? Ele fez assim, ele... Mas é sempre nessa terceirização da responsabilidade, né? Às vezes o... O gatilho de ansiedade é justamente a proximidade com o tutor. Então, o adestrador treina longe do tutor, o cachorro não late. Deixa ele o dia inteiro de coleira, ele não late. E aí, quando a pessoa tá em casa, ele fica num estado de ansiedade tão grande que qualquer coisa late. E nunca trabalhar essa relação não vai resolver o latido. E aí, a gente... A ferramenta que eu... Não sei a realidade deles e tal, mas assim, eu vejo ele muito preso dentro do canil, né? Eu não vejo ele passeando, né? Assim, vai ser um cachorro em termos de energia, ele é subestimulado. Então, é... O básico, né? Eles estão conseguindo prover o cachorro, eu não sei, né? Então, assim, realmente é uma situação triste que acaba não incomodando. Eu sei que incomoda eles, o cachorro tá sofrendo e incomoda vizinhos, né? Eles começaram a ter problema com ele. Então, eu sou muito tranquilo em relação a isso, mas a vizinha do fundo xinga o cachorro, xinga o homem, vai criando aquela animosidade ali que é muito ruim, né? Então... E no fundo, né? O cachorro continua sofrendo. Muitas vezes, se a ferramenta funciona, ele para de demonstrar. E... Fica por isso, assim. E dentro do comportamento de todas as técnicas, métodos, né? O treinamento positivo, o de reforço negativo, tudo a gente pode olhar com um viés de punição ou de recompensa, no conceito psicológico da coisa. Por exemplo, a punição, a definição nela na psicologia é algo que cesse um comportamento. Então, faz o comportamento parar. Então, a gente dá um choque no cachorro na hora que late, ele para de latir. Sucesso, né? Deu certo. Só que a punição, ela não ensina o comportamento futuro. A única coisa que faz isso é a recompensa. Então, o lado educativo da gente conduzir comportamentos, da gente manejar animais, tem que ser do aprendizado, da gente... O aprendizado de qualidade ainda para associar com uma recompensa interessante, né? Fazer as coisas pelo amor, não pela dor, sabe? Então, usar de técnicas onde a gente parta do princípio que a gente veja, vê o comportamento errado acontecer, experiência própria, assim. Eu já errei bastante treinando o cachorro, assim. No final das contas, não resolve. Porque não ensina, não prediz comportamento futuro, não ajuda a saber se comportar nas próximas ocasiões. Entendi. Indo para o lado mais profundo, mais filosófico, a gente entra muito na questão de se colocar muito acima do animal, né? Então, volta também no que a gente falou da gente ter que adaptar um pouco a nossa rotina, né? A gente se adaptar um pouco a ele. A gente exige que ele se adapte 100% e nós mandamos, né? Nós somos os dominantes a eles e eles têm que se submeter a absolutamente tudo que a gente gostaria. E cadê o lado dele, né? Da vida dele, das sensações dele, do quanto ele precisa de um amparo, de alguma coisa. Então, também é um viés um pouco da gente só se colocar, né? Num patamar muito acima do cachorro e ver de igual para igual. Tem uma data total, né? Com o bicho da gente dentro de casa, né? É interessante essa colocação mesmo, Thais. Eu acho que a gente leva isso, né? Para outros, né? Esse contato que a gente tem com os animais, né? Seja na questão da alimentação ou quando a gente vê um animal num ambiente livre. A gente julga algumas coisas como um ser superior, né? Eu acho que... Baixa naquilo que o Guilherme estava falando, né? Quando a gente se coloca fora do sistema, né? Essa nossa superioridade, a gente está ali fora, né? E assim, qualquer coisa a gente consegue fazer exatamente da forma como a gente quer, né? Seja com o animal souber, seja com o cachorro, seja com o animal de produção ali. A gente se inserir mais ali numa situação de igualdade, né? De existencial. Acho que isso é muito legal mesmo, né? Agora, é uma percepção que ela vale individualmente, né? Mas coletivamente é uma coisa complicada. É, porque... É, porque não é só com os animais, né? É, porque é onde eu... Onde eu mais bato na tecla, assim, de que eu já evito muito entrar nessas conversas hoje em dia, por exemplo, numa roda de adestrador profissional ou de profissionais veterinários, enfim, pessoas que prestam serviço com animais, é fácil entrar no julgamento e apontar, às vezes, o tutor, né? Ou as práticas que as pessoas têm com o animal como a coisa errada a ser feita. E, na verdade, muito do que a maioria das pessoas fazem com os cães é algo muito auto-recompensador, porque os cães, eles sempre se submetem. Então, de um jeito ou do outro, pode ser a técnica mais absurda que você está usando, alguma mudança de comportamento que você enxerga, e isso reforça automaticamente quem praticou, às vezes, algo que nem fazia sentido fazer com aquele animal, sabe? Então, trabalhar... Sempre que a pessoa está reforçando, né? É. O resultado sempre existe, né? Seja ele bom ou ruim, né? Seja a pessoa tendo percepção do que ela está fazendo ou não. É. E aí, como paciente, um cachorro, um gato, nunca vai falar o que ele achou da experiência com um determinado professor, né? Então, uma criancinha vai para a escola e a professora ali não gosta, ele fala, ah, a tia é chata, não gosta. Os pais começam a ficar assim, quem que fala pelo cachorro que o passeador é um cara meio... Fusão, sei lá, sabe? Então, ninguém fala por eles. Então, no meio, a gente tem que tomar muito cuidado de realmente entender a consequência emocional, às vezes, no comportamento para saber se algo está sendo bom ou ruim, independente da ferramenta que esteja usando ou o técnico ou o método. Mas, até, só respondendo também a sua pergunta, acho que a única ferramenta que a gente usa é o conhecimento, assim, porque... E comida. Nossa, o maior ferramenta é realmente instruir... Sempre usa o alimento... Qualquer espécie, assim, a alimentação que vai ser usada para um trabalho de terapia, para treinamento, é sempre a alimentação básica, padrão, nada mais, nada menos, alimento, a gente usa isso. Eu acho que, realmente, essa questão, a gente se colocar como exemplo, né, nessas situações de assuntos mais polêmicos, né, e propor como... Ah, sou uma fonte que se a pessoa tiver interesse, ela me procura, né, assim, mas eu acho que cair em brigas, né, de que, ah, esses questionamentos, né, do que cada um acha, eu realmente não acho que é o... Não é que eu não uso guia, não uso coleira, a gente usa, mas não é ela que ensina, ela está atrelada a gente como segurança, mas o foco está em outra parada. Até a segunda da guia, é interessante que eu vejo o pessoal comentando muito, até hoje vi uma postagem de um colega amigo, né, sobre essa questão, né, de guia unificada, né, que eu vejo que, de fato, ela tem um potencial de dano muito grande, né, mas assim, mas a guia, ela até tem uma função que vai além da questão educativa, né, que assim, um animal que às vezes é reativo, oferece dano ali para outros cães, para a pessoa, a guia unificada às vezes é uma forma de contenção para aquele animal não gere um dano até a pessoa ter a oportunidade de ensinar aquele animal, né, um comportamento diferente daquilo, sabe, eu acho que depende do contexto que está sendo utilizado ali, né, às vezes as pessoas são julgadas, né, por, porque elas não estão, não têm, vamos dizer assim, recurso para ter chegado ali no, 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 na ferramenta mais interessante para ensinar, e ele está sendo simplesmente uma situação de minimizar dano, vamos dizer assim, pelo menos para a sociedade. É, claro, eu não, assim, ninguém faz algo ruim deliberadamente, né, as pessoas sempre acham que elas estão fazendo o melhor, né, e por isso que a gente bate tanto nessa tecla de instruir, de passar informação, deixa, você mesmo pode tirar sua conclusão a respeito de quem ou do que que faz mais sentido para você, porque, geralmente a gente tem de tomar decisões erradas ou decisões não tão adequadas porque a gente só não tem o conhecimento, né, não porque a gente quer, a gente sabe que tem coisa melhor e a gente, não, eu quero fazer o pior mesmo, né. É, e mais uma vez, lembrando o termo ferramenta, né, uma guia unificada, se você tem um hotelzinho, você faz controle de grupo grande cachorro, talvez seja muito interessante você até ter mais de uma, realmente é algo rápido, uma intenção rápida, consegue laçar, né, meio que a distância, mas... fugir, às vezes, ali é meio que... Resgate. Resgate. É, e sair, sabe, mas usar essa ferramenta e ser essa única ferramenta de passeio de um cachorro a vida inteira, vai limitar que ele não passeia bem, né. É, e aí indo pra um caminho até falando de outro produto, tem aqui o peitoral anti-puxão, né, com o clipezinho aqui na frente. Legal, é um peitoral anti-puxão ali, né. É, dá certo, dá certo, ajuda, o passeio fica mais tranquilo, fica mais tranquilo, mas ela também é uma ferramenta de aprendizado, não é pra, teoricamente, né, não é pra você ficar usando esse equipamento pro resto da vida do cão, ela faz parte de um processo de treinamento, de passeio, com recompensas, entender uma dinâmica de caminhar junto, de migrar em grupo, né, é o modus operandi que eles estão num passeio mesmo, que vão embora, né, não ficar parando em todo poste e tal, então essa ferramenta em algum momento ela tem que, ela não é mais necessária pra gente aprender. É, é uma moleta, né, e eu imagino que também, assim, tem alguns cães que se adaptam melhor a algumas ferramentas, outros se adaptam melhor a outras, né, então, assim, não acho que tem essa universalidade que vale pra todo bicho também, né, como eu vejo, sabe, mas eu falo que a melhor ferramenta é como a Thais falou, é informação mesmo, né, então, assim, tentar, né, gerar essa mensagem, né, do, de entender. Porque tá todo mundo, né, tá todo mundo atrelado só a reproduzir a técnica. Aí, por exemplo, o colar de choque, ele é uma técnica dentro do mundo, o universo de adesão de cão é uma técnica, daí a pessoa usa uma vez num caso que deu super certo, no segundo ela vai usar, no terceiro vai usar, é repetir sempre a mesma técnica, isso você não tá nunca parando pra pensar no princípio por trás de usar essa ferramenta. E aí usar ela achando que vai dar certo 100% das vezes é, perigoso até, né, tanto pro trabalho quanto pra integridade às vezes do animal que nem precisava tá passando pelo uso de determinada ferramenta. Legal. Ó, queria dar uma, indo pro final aqui, né, deixar você em aberto até a fala, né, de vocês, né, que assim, deixar uma mensagem pras pessoas que tão nessa jornada, né, querendo ter uma vida mais harmoniosa com os cachorros, eu acho que esse que é o ponto, né, eu acho que quando vocês são chamados ali, né, como profissionais, né, eu acho que tem um sofrimento, né, tem uma avaliação do sofrimento da pessoa e do bicho, né, então assim, como deixar essa vida dos dois ali mais feliz, né, assim, que diminua esse sofrimento, se for impossível distinguir, porque ao menos ele, né, seja menos importante na vida dos dois, né, assim, qual que é a mensagem que vocês deixam pras pessoas, né, assim, o que que vocês gostariam de deixar dessa live, até pensando no, que é uma live mais sucinta, né, e tema tão amplo, né, se quiser até dividir uma hora, um fala, outra, fica à vontade. É, tem alguma coisa que eu vou falar? Estão os dois pensando. Acho que, bom, acho que primeiro realmente se dedicar um pouco, tirar um tempo para entender, como a gente falou, o animal que está com você, isso já ajuda muito a tudo ser mais leve, porque muitas vezes também quando a gente enxerga do nosso ponto de vista, os comportamentos deles são piores, né, então, ah, ele está fazendo isso por vingança, ele está fazendo isso porque ele é terrível, e não, ele é só um cachorro, está tudo bem, né, tira um pouco desse peso, e, assim, eu sou muito fã de isso, ele conhece um pouco o animal que está aí, porque isso já resolve boa parte das coisas, e tenta... Tem alguma cultura, Thais, assim, que você recomenda, né, para a pessoa que está começando com isso, um tutor, sabe, começou, acendeu aquela luzinha na cabeça, tem que estudar um pouco mais sobre o comportamento, quer ir um lugar que, assim, sabe, uma fonte que você acha que é confiável, um site, alguma... Como que você... Putz, eu não gosto. Eu sei que a pergunta é difícil, né, porque às vezes essa fonte que você gosta tem os torrents ali que é difícil você... Não, é, mas é porque também eu estudo muito a coisa em inglês, então eu sou muito ruim de indicar coisas em português, e boa parte da literatura também acaba sendo em inglês, né, mas procurar, poxa, Google, assim, sei lá, linguagem corporal, sabe, eu acho que um mínimo, assim, para você entender, mas... Na base, né, entender o comportamento básico canino, né, assim, acho que talvez começar por... Então... tem alguns livros, tem o Consenso, que é um livro em português também, que ele fala toda sobre essa teoria do dominante, né, ele desbanca um pouco isso, conta como foi feito com estudos que não são reais, tem um que chama Cabeça do Cachorro, que também fala sobre o mundo deles, como eles utilizam mais o faro, acho que podem ser bons os primeiros começos. Eu recomendo livros da Temple Branding, tem uns livros, eu não sei título em português também, mas tem livro traduzido dela, para quem não conhece a história, ela é autista e tem uma visão muito mais sensível dos animais e conseguiu mudar muita coisa lá nos Estados Unidos, porque eu ia falar um pouco isso, assim... Foi uma das poucas autoras, assim, na graduação que eu escutei falar sobre o comportamento foi dela mesmo. Mas porque ela mexeu na indústria, né? Ela mexeu em linha de abatedor... Vida ali com gente grande, né? Tem até um filme... Conseguiu requebrar... Não sei qual... O filme, você lembra o nome? Eu esqueci o nome do filme. Não lembro, mas tem o filme contando a história dela. A história dela, né? Então acho que talvez ela vale como recomendação também. Mas o que eu ia dizer também, assim, indo para um lado um pouco mais filosófico, e eu acho que vale para todo mundo que tem um animal, e passa dificuldades, é lógico. Agora que eu vi um... Desculpa, tem um cachorrinho com você aí, Thaís. É o de vocês. É. Ela é hóspede. Hóspede, está fazendo uma imersão. Ah, tá. Entendi. Desculpa, Guilherme. Continua, cara. Continua sua filosofia aí. Filosofia, porque assim, a gente se depara em algumas situações na vida, lidando com dificuldades com o cachorro, e eu acho que muitas vezes as pessoas quando estão nos piores momentos passando para as coisas mais difíceis, elas falam, meu Deus, por que eu estou passando por isso? E eu acho que se fazer essa pergunta, ela pode trazer, às vezes, até um conforto para quem lida com dificuldades com os animais, porque realmente, pelo menos, faz enxergar o que dá para você aprender com isso, o que desperta a tua consciência ao passar pelos problemas, às vezes, porque fica todo mundo preso, às vezes, nas redes sociais, vendo imagens lindas, né? Vem o nosso Instagram na praia, todo mundo lá, e às vezes, a realidade dela está em São Paulo chuvoso lá, dia horrível, sabe? E não se espelhar só nas coisas perfeitas e olhar para a realidade que está passando ali com o bicho, para as dificuldades que passa, e ver o que dá para aprender e para como evoluir, né? Acho que é tudo uma oportunidade de aprendizado, todas as dificuldades que a gente passa acabam sendo, de alguma maneira, quando a gente olha o extrato da coisa no final, a gente fala, pô, eu estou saindo mais fortalecido, estou saindo melhor do que eu era quando eu me vi no problema, sabe? Então, enxergar, às vezes, a convivência dos bichos e os desafios, dessa maneira, pode ajudar a dar motivação a enfrentar e não ficar só tentando fazer as coisas. A gente recebe muita mensagem falando, tentei de tudo, e aí a gente diz de duas coisas, uma é tentar do jeito certo e outra é que quem tenta já está contando com a possibilidade de falhar. Então, a gente não pode falar que vai tentar, a gente tem que ir e fazer, né? Então, a vida apresenta um problema, vamos lá e fazer e vamos resolver isso da forma mais harmoniosa. Assim, como espécie, a gente naturalmente é comparativo, eu acho, né? E essa questão da vida de rede social está levando muito a isso e eu falo muito assim, a gente precisa um pouquinho mais de atenção, a gente ficou, tem tanta informação, né? Tanto estímulo que a gente muitas vezes entra numa inércia, né? Assim, a gente está naquele problema ali, você não sai dele, você não corrige e você não aprende nada com ele, né? E até voltando na temática, né? No pano de fundo que a gente estava colocando para a live, eu falo que os cães, observar esses cães de vida livre, eles ensinam até muito mais do que só comportamento canino, né? Para aplicar com os nossos cães dentro de casa. Eles ensinam algumas coisas, assim, bem básicas existenciais humanas mesmo, né? De aproveitar o momento, né? Essa imersão, né? Fazer parte do meio e até assumir riscos, né? Então, eu acho que se a gente ficar um pouquinho mais atento, a gente vai ter umas boas lições para a nossa existência mesmo. sabe? Uma vez eu ouvi na sua live com o Eurico, você falando algo mais ou menos assim, me marcou muito, que foi isso, falou, os humanos, eles têm ali na vida do cachorro experimentos reais do que acontece na vida convencional de um ser humano, né? isso é mais acelerado. Curto, né? eles têm uma vida mais curta, né? Então... Mas acaba tendo isso, se for uma vida sedentária, só de alimentação industrializada, sem propósito e tal, vão culminar com um resultado que talvez a gente identifique também quando a gente olha para a vida humana. Exatamente. Eu acho que essa é a oportunidade que a gente tem aí convivendo com eles também, que a gente nunca pode esquecer. Mesmo que o problema, né? Que a gente estava vendo ali no comportamento deles, não necessariamente vai conseguir corrigir, mas se aquilo ali sirva, né? Para o propósito, né? Assim, que ele não tenha sofrido em vão, né? Que a gente depois, né? Consiga aprender mais individualmente, coletivamente. E não repetir os erros, né? Até sobre a pergunta dos problemas mais frequentes, eu lembrei de que 90% da população humana hoje tem algum nível de transtorno de ansiedade. Eu tenho, por exemplo. Eu acho que o problema é mais prevalente na população humana, eu acho. E aí a gente olha para uma instabilidade emocional dos cães, a gente vai falar que o problema é eles não estarem só no meio ambiente deles, tem muito mais coisa envolvida do que só o cachorro, né? Exatamente. Ó, gente, se vocês querem finalizar com mais alguma coisa, eu por mim aqui, ok, né? Já super satisfeito, honrado com a presença de vocês aqui, viu? Eu acho que foi um papo super bacana, né? E realmente, o convite para aparecer na Bahia, tá? Vou aceitar, né? E é bem possível, né? Claro que eu preciso do cribo da namorada lá para a gente depois bater um papo mais sério sobre como ajudar a Pipe e nos ajudar nesse processo também, né? Essa questão, né, de socialização com os outros animais e tudo mais. Vamos ver como que a gente faz. Tá bom? Com certeza. E, de novo, assim, só agradecer. Ficamos muito felizes mesmo. É sempre muito legal conversar. Conversar com outros profissionais que também têm um olhar diferente, né? Eu acho que as nossas profissões também se complementam muito, né? Então, a gente sempre indica alimentação natural para melhorar também o comportamento. Então, é muito legal essa integração e a gente é muito grato por essa oportunidade. E até ia falar depois quando você for salvar a live, marca a gente porque daí aparece no nosso perfil também. E aí vocês conseguem indicar lá também, né? Eu acho que a gente tem essa interseção bacana aí, né? De propósito e até de seguidores aqui no Instagram mesmo, né? Então, eu acho que a gente vai complementando o trabalho uns dos outros aqui. Tá bom? E conta com a gente aí que precisar. Beleza. Ó, foi um grande prazer, né? Todo mundo que estava acompanhando a gente. Espero que vocês tenham gostado também. Sabe? Então, quem não segue, né? A Thaís e o Guilherme, vocês procurem lá por a CA, né? É, assim, é poraca com K e com A mais, né? E vai estar tudo marcado aí. Eu já andei marcando também nos stories. Não são difíceis. E segue o Arthur também. Ó, é. Tem um site de vocês, né? Que é muito bonito. Eu até falo, né? Eu já comentava. O Instagram deles não tem muitas... Não só muita informação, mas o alinhamento estético é uma coisa, né? De outro mundo. As músicas, né? As imagens, né? Mas, assim, hoje, né? Eu falo assim, se for pegar... Ah, tu! O que você tem de referência, né? De Instagram? Dá uma olhada aqui. Esse Instagram aqui é bonito. Isso por si só é muito legal, tá? Com muita dedicação mesmo com o que a gente gosta, né? Assim, é de coração mesmo. Também é o que eu gosto de ver, o que a gente gosta de visualizar, né? Então, é realmente uma dedicação que vale a pena. Eu percebo esse cuidado, esses métodos que vocês têm, tá? Então, assim, eu acho que usar as redes sociais, né? De uma forma mais humana, né? E pra acrescentar na vida das pessoas, né? Assim, então... Sim! A gente sabe que mal utilizadas, elas prejudiam a nossa vida, mas elas têm esse papel de acrescentar nas pessoas. Eu acho que esse cuidado, né? Com o perfil de vocês, eu acho que reflete muito isso, né? Que vocês querem tomar, e não... É, e até trazer um pouco, né? A gente fala tanto do resgate da essência, da reconexão com a natureza, é a nossa forma de trazer um pouco da natureza ali, né? Porque, querendo ou não, quando você vê uma imagem bonita, vê uma natureza, isso faz bem, né? O nosso cérebro reconhece a natureza. Então, mesmo que as pessoas estejam numa cidade grande sem esse contato direto, pelo menos um pouquinho elas vão ver ali, né? Isso é muito legal. Ó, grande abraço pra vocês, né? Ótima noite, e a gente já pensa em lives futuras. Eu acho que tem muito papo pra gente bater por aqui. Tá bom? Certeza. Obrigado mais uma vez, Arthur. Vou aceitar o meu convite, viu, gente? Grande abraço. Até mais. De nada. Valeu. Só despedir, né? Espero que vocês tenham gostado da live, né? A Thais e o Guilherme são fofos mesmo, né? E tem um conhecimento de causa ali do assunto, né? Realmente diferenciado. Aproveitem lá o perfil deles, né? Eles têm um material também de venda, uns cursos, né? Além de prestar esse serviço remoto, né? Deixo aí como recomendação principalmente pros seguidores, pros clientes, né? Que às vezes me perguntam, né? Sobre referência da parte de comportamento, né? É um casal realmente que tá fazendo um trabalho muito bacana, né? Aproveitem eles lá, tá? Agradeço novamente a presença de vocês aqui. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.